O que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma coincidência, uma sorte, uma probabilidade muito baixa de float e que aguçou a criatividade de um Mano. Preciso mostrar isso pra vocês. O cara chama-se Seastars. Essa é a estilo do Mano. Ele gosta de Lana Del Rey, aparentemente, assim como eu. Pela linguagem, né, aqui do seu perfil, parece... eu não sei. Não sei a nacionalidade do Mano. Aqui não aparece. Mas bem, é um colecionador, né, tem várias skins, ó, a Mino de Safira, tem Dragon Lore com Titan. Tem outra Dragon Lore aqui também com Titan holográfico, né, essa é a veterana de guerra. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é sua AK-47 Arabesca Dourada. Olha o float dessa AK. 0.00696969, né, e aí é aquilo. Pra alguns é só um float normal. Mas, para os criativos, para os bobos, chamem como quiser, toma AK 0.00696969. E aí ele fez um craft. Ele fez um craft que até grana o cara colocou, porque ele comprou um adesivo aqui que é caro. Pra fazer esse craft, idiota ou criativo, o que você acha? Você acha que é idiota ou criativo, enfim. Pra fazer esse craft, ele comprou um adesivo Wism Gaming Katowice 2014, um adesivo de 1.900 dólares. Ele não colou na melhor posição, ele colou em nenhuma das piores posições. Pra escrever isso na AK, eu não vou falar pro YouTube não ferrar mais o meu canal. Mas tá aqui, ó, P de Pen, né, O-R-N, na AK 0.00696969. Me não acredita. O-R-N, na AK, eu não vou falar pro YouTube não, eu não vou falar pro YouTube não.